O dia das mães desvelado Em suas preleções, Jesus foi muito incisivo sobre a necessidade de o ser humano se desvincular das amarras familiares, visto que elas constituem um impedimento ao livre desenvolvimento do espírito. Tão contundente foi ele em relação a isso, que causa espanto ver que o sentido de suas palavras não foi reconhecido. Certa feita uma mulher, como muitas também, presa ao falso conceito de família, querendo expressar sua admiração pelas palavras dele, exclamou, Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Lucas 11, 27 O mestre retrucou imediatamente Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28 Esse episódio fala por si. O Filho de Deus aponta para a necessidade imperiosa de se cumprir a palavra de seu pai como pré-requisito indispensável para se alcançar a bem-aventurança, descartando de pronto, como algo totalmente despropositado, a pieguice maternal daquela mulher deslumbrada. Mas, infelizmente, seus ensinamentos não impediram que nos séculos subsequentes o amor materno, principalmente, fosse decantado como o mais nobre dos sentimentos da mulher, como se a missão suprema da feminilidade fosse gerar filhos para fazer jus a esse sentimento. Com isso, também o casamento foi rebaixado. O casamento passou a ser visto como um objetivo profissional como qualquer outro, uma conquista que todas as moças tinham de alcançar para se sentir realizadas, a ponto de a mulher de hoje não se envergonhar de tomar o matrimônio por patrimônio. Casar e ter filhos emergiu como única meta de vida de tantas jovens, muitas vezes instigadas pelos próprios pais. Incutiu-se em cada uma dessas infelizes a ideia enganadora de que tornar-se uma com sorte na vida é tornar sua vida com sorte, uma concepção falsa, sustentada pela visão de futuras concepções e decorrentes gravidezes. As odisseculares erguidas em louvor ao amor materno, como se a principal incumbência da feminilidade humana fosse procriar, transformaram-se num fardo doentio que solapa o livre desenvolvimento espiritual tanto da mãe quanto dos filhos. Aquela faz crer que possui direitos absolutos e permanentes sobre a prole, enquanto que a esses últimos impõe o peso da gratidão eterna, mesmo que cresce frequentemente sob o manto da hipocrisia. Isso sem falar do asqueroso mercantilismo desse amor filial. O puro e ilegítimo amor recíproco entre mãe e filho, que floresce apenas quando ambos têm como meta a evolução espiritual, o que já descarta de pronto qualquer interferência indevida de um na vida do outro, foi desconsiderado e desvalorizado, acabando por se extinguir. Em seu lugar, surgiu o amor obrigatório dos presentes, submetido por inteiro aos grilhões do comércio. A americana Ana Jarvis, que no início do século 20, inadvertidamente criou o Dia das Mães e que ainda se empenhou pessoalmente para que essa comemoração fosse adotada em outros 43 países, chegou ao fim da vida, no ano de 1948, completamente amargurada com a sua invenção. Morreu reclusa, remoída de desgosto e remorso, tendo de presenciar como seu propósito inicial, aparentemente inocuo e bem-intencionado, se transformara numa aberração comercial de alcance global. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly li com y barra livros traço OGT bit.ly li com y barra livros traço OGT